Chegou a vez de conhecer Nagoya AutoTrend, que está no circuito dos principais eventos de carros customizados aqui do Japão. E a meu carro, é claro, veio conferir tudo de perto. Vamos lá conhecer com a gente? Arte e atitude caminham juntas por aqui. E essa expressão é ainda mais forte em eventos de customização de carros. Curiosamente, essa arte de customizar não é de hoje. Ela aparece junto com a invenção do automóvel, lá no fim do século XIX, para suprir a necessidade de personalizar o gosto dos donos. E desde então, mais e mais ideias e possibilidades vêm surgindo para deixar o carro seja mais confortável, mais potente ou único. Tem carro que é uma verdadeira obra de arte. É o caso dessa Dodge, que foi toda modificada e pintura feito à mão, gente. O designer estava contando para nós que levou mais ou menos seis meses para fazer essa obra. E o custo? A partir de 2 milhões e meio de ienes para fazer a pintura. O trabalho é impecável e com muitos detalhes, inclusive na parte interna, que foi toda revestida. Exige criatividade e habilidade. E que habilidade! Olha a perfeição desse desenho, que foi utilizada a técnica de pintura Airbrush, aplicada por uma artista japonesa. Até eu tive a experiência dessa técnica e senti na pele, literalmente. E as customizações vão muito além de pinturas. Expressividade é o que não falta aqui. Muitas vezes de gosto duvidoso para alguns. E para outros, uma maneira de concretizar o seu sentimento. Não tem padrão de beleza. A palavra de ordem é expressão. Fica claro que o caráter da cultura pode ser homogêneo e heterogêneo. A ideia é criar um espaço colaborativo e coletivo. Aqui, no Nagoya Auto Trend, não é somente empresas que vêm expor os carros. Os amantes e colecionadores também podem deixar suas super máquinas para o mundo ver a sua expressão. Olha só gente, nós conhecemos a RS Carbon, que é uma empresa lá de guma de um estrangeiro, que vem especialmente aqui para o Nagoya Auto Trend. Ele trabalha com customização de fibra de carbono, que vai deixar o seu carro muito mais leve e o acabamento também, gente, é impecável. A Toyota lançou ao final de 2019, gente, a Grand Race, esse super carro confortável. E olha só, aqui no Nagoya Auto Trend é o primeiro evento que eles estão disponibilizando para quem vier até aqui, ó, poder entrar, conhecer e ter super experiência aqui com esse carro mega confortável. Presença atraente e imponente, a Grand Race propõe uma viagem relaxante e passeio agradável. Se a sua busca é por um automóvel confortável e espaçoso, vale a pena você conhecer essa novidade da Toyota. E eu vou ficando por aqui. Para você que quer continuar antenado com o mundo automobilístico, é só seguir a Meu Carro nas redes sociais ou acessar o site meucarro.jp. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho